E hospitais da Rede Municipal de São Paulo já estão usando anticoagulantes para tratar pacientes contaminados pela Covid-19. O uso das medicações foi testado por médicos e cientistas brasileiros e depois de apresentar eficácia no tratamento, ganhou destaque internacional. Ele finalmente pôde sair do quarto e brincar com os filhos. A ginástica em família foi para Márcio comemorar o fim do isolamento de nove dias num cômodo da casa. Depois de outros cinco internados num hospital em São Paulo. O engenheiro teve a forma grave de Covid-19, mas agora está totalmente curado. Zeraram todos os sintomas, inclusive quando eu faço respirações fundas, eu não tenho nenhuma sensação mais. Não dói? Não dói, não tenho a sensação de que vai faltar ar, então eu estou zerado. Márcio dá rosto a um número. Ele é um dos 27 pacientes citados neste artigo, já disponível no prestigiado British Medical Journal. Todos foram tratados com anticoagulantes, medicamentos capazes de dissolver a trombose que se forma nos pulmões de quem é contaminado pelo novo coronavírus. O trombo impede a circulação sanguínea e para que a respiração seja efetiva, sangue e ar devem se encontrar nos alvéolos, localizados na ponta dos broncos. Por isso, na forma grave da Covid, o paciente sufoca. O SBT mostrou em primeira mão, há duas semanas, o tratamento com anticoagulantes, desenvolvido pela equipe comandada por Eunara Negri, pneumologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A doutora Eunara descobriu que o vírus provoca trombose nos pulmões ao observar a necrópsia nos corpos daqueles que não resistiram. Ela então decidiu testar a medicação que é indicada nesses casos dos pacientes que ainda lutavam desesperadamente para viver. O artigo que a médica brasileira está publicando relata o sucesso dessa técnica até agora. Dos 27 tratados com anticoagulantes, nenhum morreu. Apenas dois ainda estão hospitalizados. Esses pacientes foram melhorando progressivamente. E a impressão que a gente tem é que quanto mais precocemente na instalação da insuficiência respiratória a gente age, maior é a possibilidade de que o paciente melhore e não precise ser entubado, colocado no ventilador mecânico. Os pacientes do estudo têm entre 39 e 96 anos. 30% mulheres. Alguns são cardíacos e diabéticos. Com a publicação do artigo brasileiro, médicos e hospitais do mundo todo passam neste momento a conhecer o protocolo e poderão usar a técnica em seus pacientes. A médica alerta contra a automedicação, que pode levar à morte. O remédio, que é de uso hospitalar, tem baixo custo. Vai ser um tratamento disponível para pessoas pobres e pessoas ricas. Então vai ser uma coisa que vai ser aplicada imediatamente no SUS, se realmente se mostrar eficaz como está se mostrando. Todos os hospitais da rede municipal de São Paulo já estão usando os anticoagulantes, conforme a indicação clínica de cada paciente. Eu acho que foi um sucesso o tratamento que foi feito. A gente sente orgulho que mais uma brasileira fazendo diferença no mundo muito competitivo. Obrigado. Obrigado.